Porque me deu um grande livramento, foi ontem, dez e meia da manhã, eu e a pastora também, a gente teve um grande livramento de morte e o caminhão ia bater no lado da pastora. Eu saí do carro e na hora que eu entrei assim, uma carreta na raposa, ia esmagar o nosso carro. E eu vou contar, porque ela está no banheiro, né, então deu tempo. Eu estava vindo de Calcaia e ela foi comigo, né, ela falou assim, não vou deixar vocês sozinhos, vão com vocês. Falei, tá bom. E a gente foi para Calcaia e resolveu umas coisas lá. E aí a gente voltando de Calcaia, eu estava na esquerda, uns 90 por hora, e tinha uns 5, 6 carros na minha frente e um caminhão. E desse caminhão caiu uma chapa muito grande nesse primeiro carro. E automaticamente o cara tomou um susto e ele freou. No que ele freou, todos foram freando e batendo um no outro. Quando eu olhei, a pastora começou a gritar, vai bater, vai bater, vai bater. E eu fiquei desesperado para não bater o carro. Aí eu estava na esquerda e eu olhei para trás no retrovisor. Outro carro vindo, aí vinha chapando, que ele ia esmagar a gente no outro carro da frente. Aí eu olhei para a direita e vi uma possibilidade de sair, mas quando eu olhei no retrovisor, uma carreta vindo também a uns 100 por hora. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu não pensei duas vezes. Eu joguei na brecha que teve, eu joguei e acelerei. Acelerei, dei tudo o que tinha. O caminhão começou a pisar no freio e começou a bater. BAM, 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 BAM. Porque a carreta não para. E ela devia estar carregada. Não para. E ela veio bater em cima. E a pastora gritando, gritando. E eu fiquei tão desesperado. Que eu saí e na primeira saída que tinha ali perto da delegacia, eu entrei ali. E ali eu estava assim, eu estava tremendo todinho. Eu falei, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ela falou, Deus nos livrou de um acidente muito feio, muito terrível. Eu falei, Deus foi maravilhoso, porque a gente ia morrer esmagado. A gente ia ser esmagado por aquela carreta. E dizendo para vocês, nas palavras da Paula, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Priorize a Deus em todo o tempo. Porque Deus é Ele que guarda, Ele protege, Ele livra de tudo aqui na face da terra, quando nós priorizamos a Deus. Eu, todo dia de manhã, antes de eu falar com a pastora, e antes de eu pôr o pé no chão, eu faço uma oração. Eu peço para Deus guardar minha vida, a vida da pastora, dos meus filhos. Eu peço para Deus guardar a nossa saída para a rua e a nossa volta para casa em segurança. Só após a minha oração, que eu falo bom dia e que eu levanto da minha cama. Ao contrário, prioridade, primeiro é Deus. E ali eu vi que a minha oração que eu tinha feito de manhã, Deus respondeu naquela hora ali, de um perigo muito grande. E depois eu falei, nossa, falei, foi para falar para ela, né? Eu falei, não podia bater meu carro não, meu carro não tem seguro? Ela falou, você está agrupado com o seu carro. Eu falei, lógico. Nossa, se eu bater meu carro, não tem dinheiro para comprar outro, né? E o carro que tem uma carnezinha assim, que é uma bíblia, que não cabe nunca. E o seguro dele é caro. Eu falei, o seguro dele é Deus. E realmente é Deus, é o seguro, não só do carro, mas da minha vida. Glória a Deus! E da minha família, é todo dinheiro para os barcos na vida. E esse é Deus. Glória a Deus. E esse é Deus que eu amo. É esse Deus que eu engrandeço ele todos os dias da minha vida. E eu peguei uma frase da pastora. Que posso escorrer sangue pelas minhas canelas. Mas eu não volto mais para trás. Eu não volto mais para trás. Eu permaneço em Cristo Jesus até a volta dele. Tendo o melhor ou tendo o pior. Eu não volto mais para trás. Sempre na presença do Senhor. Porque toda honra e toda glória sopra ele. Sopra ele. Mais ninguém. Amém? Amém! Vamos preparar o dízimo e oferta? Porque...